Sou Forró Sou Forró Sou Forró Sou Forró Sou Forró Minha gente, é um prazer muito grande estar aqui, principalmente aqui ladeado com esse mestre, essa... eu não sei se chama de entidade ou se chama de instituição. Aí está chegando já perto do espiritismo. Qualquer um das duas eu assisto. Enfim, esse programa, a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre Luiz Gonzaga, matar muita curiosidade das pessoas também. E também trilhar um pouco em pouca coisa que é dita sobre a obra de Luiz Gonzaga, que nasceu lá em 13 de dezembro de 1902. Isso, essa é que é a história. Nasceu lá na fazenda Caissara, no Araripe, ali pertinhozinho de Diaschú, Pernambuco. E aprendeu a tocar sanfona com o Januário, Mãe Santana ali por aí por perto e dali ele absorveu, acho que toda aquela vivência, toda aquela força que emana desse nosso povo, principalmente na zona rural. Exato. E ele transformou, né? Fez aquele percurso inteiro, transformou, pra mim, a história da música brasileira. Ele e o Dorival Caymmi, na mesma década, na mesma época ali, na década de 40, o Dorival cantando o Mar e o Luiz cantando o nosso sertão. Então, assim, trouxe pra gente, trouxe pra música brasileira a identidade, que até então não existia. O Brasil era muito, era vendido, pode dizer. Ainda é um pouco, mas era muito mais. Já não se produzia coisas genuinamente brasileiras. E aí os dois resolveram alavancar tudo isso, trazendo à tona tudo que emana do próprio povo. Mas eu ainda fico mais, tá, Gino, com Luiz Gonzaga nesse ponto, porque quando Gonzaga surgiu, a música brasileira tá totalmente fora de catálogo. O que imperava era blues, jazz, né? Valsa. Foxtrot. Foxtrot. Finge é muito velho. A música brasileira tava fora de catálogo. Luiz Gonzaga chega com a música genuinamente brasileira. Uma invenção dele. E parece até um paradoxo. De repente ele explode pra todo o Brasil, partindo de uma região que sempre foi hostil à nossa cultura, né? O sudeste brasileiro. E ele chega lá daquele jeito e manda. Numa época em que a música tava totalmente estagnada, a dita música brasileira, né? Aí ele surge com essa novidade, que de repente se transforma. Agora, voltando a Exu, que também é a terra do meu pai, o Luiz Gonzaga teve um depoimento de um senhor antigo lá, que conheceu ele quando criança, que ele dizia, ah, eu me lembro dele. Ele chegava aqui, ele tocava na banda cabaçal, esse senhor. Se ele chegava aqui, pegava os abuns e fazia uns toques modernos que ninguém conhecia. Ele com 12, 13 anos, imagina. Ele tocava tudo, né? Tocava o contrabaixo. Outra coisa, ele tava tão influenciado pelo sotaque carioca que ele queria fazer isso com violão. Ele tocava violão muito bem, era um grande violonista. Agora, como o violão desafinava muito pra o rojão que ele queria, ele teve que voltar pro acorde. É engraçado isso. E aí ele junto com os músicos, claro, que ajudaram também nessa concepção toda rítmica também, creio eu, né? E aí junto com o Humberto, quando os dois criaram o Baião, aquilo veio de uma forma tão grande que foram 10 anos de sucesso absoluto, né? O gênero, o ritmo, o Baião. No mundo. No mundo e todo artista tinha que cantar no show ou gravar um Baião, que não fosse Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, mas tinha que cantar e gravar. E aí existe uma coisa que é, como você tá falando, do preconceito do sul e do sudeste com o nordestino até hoje, porque você vê, existem biografias de grandes artistas aí, nenhum deles citam isso, essa década do Baião. Foram 10 anos ininterruptos de tanto sucesso, né? E a partir dali Luiz Gonzaga foi e transformou toda a história. O que eu acho engraçado também, sabe? Porque tem uma coisa, MPB, né? MPB. Agora, todos os MPBistas foram influenciados por Gonzaga, mas Gonzaga não é MPB. Não é MPB. Não dá pra entender. Isso é... É incrível isso. Até o próprio João Gilberto, ele disse que a influência da batida do Baião fez com que ele fizesse aquele toque de bossa nova. Ele pegou o Luiz Gonzaga. É só isso, meu Baião. É, tá lembrado? Pronto. É isso mesmo. É só esse o meu Baião, e não tem mais nada não. Bem-vindo. O meu coração pediu assim só. Aí eu não era nascido ainda. E pra vocês dois, vocês acham que existem ainda, estão surgindo ainda seguidores de Luiz Gonzaga? Eu posso dizer, deixa eu lavar a garagem aqui. Que pode, pode surgir, mas tem tanta coisa ruim surgindo aí que Deus me deve... Querendo cantar Baião sem saber, fazendo uma desgraça, esculhambando com a música nordestina. Vem aquela outra música lá de baixo, com aquele mini-bota. Eu não sei o quê. Não sai nada. Não sai nada. As curiosidades. Vamos começar do começo. Luiz Gonzaga foi o primeiro artista pop brasileiro. O primeiro. Se vestir característicamente, aquela corretora. Fazer o marketing. Ele era um grande marqueteiro. Criou um jeito de tocar sanfona, que você pode até, pra ilustrar, fazer aí o jogo de fole. Isso. Era isso aí que eu... Perguntaram a ele, por que o senhor toca com fole fechado? Você não tem uma sustância pra ficar abrindo e fechando, não. Agora, cansa ou não cansa? Ele só fazia... Geralmente, ele fazia isso quando tava cansado. Mas era pra enrolar o povo. Criou uma técnica toda sua de tocar sanfona, que ninguém conhecia. Criou o trio nordestino, que é justamente o triângulo, a sanfona e o zabumba. Agora, esmiuçando. O grave do zabumba, o médio e o agudo dos teclados. Aí, equilibrou, os três existem pro ouvido humano. Aí, do lado de cá, o baixo. E o triângulo agudo. Aí, criou o equilíbrio. É? Era um empreendedor de mão cheia. E, de repente, criou quatro ritmos. O baião. O chachado. A machinha junina. E, por último, o forró. Porque forró, até então, era gênero. Abrangia tudo. Mas ele criou um ritmo novo, que foi a junção do baião com o chorinho. Mas ele brigava aí. É. Com o chorinho. Com o chorinho. Com o chorinho. Já que o chorinho dizia que era forró, ele dizia, não era baião. É. Mas ele juntou o chorinho com o baião. E pode ver que o forró, ele tem uma síncope. O chorinho tem duas. E o forró é... Quer dizer... Esse aí é mais moderno. O outro é pé duro. Esse é de siço. É. Esse é de siço. Aí, quando ele criou esses ritmos, ele não patenteou nada. Deixou registrado. Nunca cobrou royalties de nada. E, de repente, a inclusão social que ele fez. Por exemplo, esse trio nordestino, minha gente, dá emprego a milhares e milhares de famílias por esse mundo de meu Deus. Você encontra trio nordestino nos Estados Unidos, na França, no Canadá, em toda parte. No Japão, que é do outro lado. Agora está investindo. Está investindo. Todo mundo. Então, isso foi a criação dele. Outra coisa. Ele... Inclusão social. Sem a ajuda do poder público. Ele distribuiu mais de 200 sanfonas por esse Brasil afora. Isso é inclusão social. Outra coisa interessante que o Tagino me confirma é justamente o mecanismo da Todeskin, que não era lá essas coisas. E ele pegava da Escandale, pegava da Universal, montava e a sanfona dele ficava com um som diferente. Outra coisa. Outra coisa. O Acordo Invertido, quem introduziu isso no forró, no baião, foi ele. Não existia até então. A gente trouxe tudo, né? Trouxe tudo. Ô, 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 Giannival, bora cantar uma música? De Rui Gonzaga? Não, é a música sua, aquela sua, aquela sua que eu tenho que todo mundo adora. Quem dera? Vamos embora. Presta atenção na aula, viu? Quem dera ter você de novo, de novo. Quem dera ter você agora, de novo, me amando, me amando, chegando. Quem dera ter você de novo, de novo, chegando. Quem dera ter você agora, de novo, me amando, chegando. O amor foi tão desejo, fez tudo que vim Mas quem aqui viu sempre saudade e viu tempo que foi tão feliz Minha filha Ah, se eu puder Agora que o começo é tudo Quero ver Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Quem dera ter você de novo, de novo Quem dera ter você de novo, de novo, me amando Gostoso era o tempo que vim na beira do mar Capuneta, rede, chanela, daqui o chameiro de lá Olha o amor, foi tão desejo, fez tudo que vim Mas quem é que não fez saudade e não deu, que foi tão feliz Quanto foi o primeiro disco que tu gravou? Eu gravei em 1955 e saiu em 1956 Eu gravei um coco e um chachado Eu amo meu coco e capim na grande, com choncoba preta Sentemos numa mesinha de carnaval E disse, vamos fazer uma música Eu digo, eu sei lá fazer música Ele sabe se é bom Aí eu digo, eu sei dizer Um, dois, três Aí eu digo, cebola no coco Repito outra vez O nego era espirituoso Que era danado Eu digo, então Um, dois, três, de novo Vamos cantar agora O coco diz em 1956 Aí eu digo, meu Deus Aí eu digo, rebola no coco Que ele é bem ritmado Dança quadernal de lado Quanto? Quatro, cinco, seis Aí eu digo Joaquim Caboclo É um preto interessante Já do soco Sua manto Quanto? Saíram? E saiu saindo Essa música Eu dava o como Graças a Deus Gravei O, um baião E, um, um chachado Gravei forró Na duro Como se diz o ditário E se bi, choro Cara, disse Não tem niracidão Você só tá gravando Por esperiença O chatanga voar Não se ataca voar Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver Tanta rabichola das cadeiras da mulher Ô Zé! Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver Tanta rabichola das cadeiras da mulher Olha Zé Matuto matutou Matutou Escreveu pra crota E atacou Isso é a praia Uma tanga milita Que é tão pequena piquitinha Minudinha não precisa mais Bora, 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 bora Jogue fora a rabichola Deixa a tanga voar Ô, 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 ô E deixa a tanga voar Ora, bora, bora Jogue fora a rabichola Deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ô, 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 ô Bora, bora, bora Jogue fora a rabichola Deixa a tanga voar Bundo, bicho, ai Bundo, bicho, ai Bundo, bicho, 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 vai Começa E atacou, cê afraça o batom Mantanga, me ditanga, tô pequena, piquetinha O dia não precisa amar Acaba no final Eu fico com raiva por isso Toda vez só acaba no final, amor E depois que tu gravou o primeiro disco 55 e tal Mas aí na década de 60 Aí surgiram alguns outros movimentos aí Tipo Jovem Guarda Como foi isso? Wanderlei Cardoso, Roberto Carlos Gerardo, Wanderlei A gente teve que engolir aquilo tudinho Olha, essa música da honestidade Já apanhou tanta vez E não sai Que é forte Toda vez quando No começo era Foxtrot E a rede lá Aí vem daqui a pouco Vem Jovem Guarda E a gente lá A gente sofre, sofre Mas a gente vence Vem porque a música é boa, meus senhores Pra quem sabe cantar Quem não sabe, sabe do meio Pelo amor de Deus Pra não atrapalhar a gente Não vamos cantar outra Que é melhor Mas aí quando acontecia isso também Vocês buscavam muitos shows, né? Voltavam pro Nordeste Já ia Já ia Outro dia Eu queria até A título de ilustração Lembrar que a Festa Junina Até então Até antes de Luiz Gonzaga O advento Luiz Gonzaga A Festa Junina Se resumia só a Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão Isso era a música da trilha sonora Da Festa Junina Que correspondia somente a dois dias Que era o dia 23, a véspera E dia 28, São Pedro Véspera também E a outra de Luiz Gonzaga Olha pro céu Não, isso aí foi depois Já foi depois Mas era outra Ele criou a trilha sonora Ele criou Ah, você tá falando da trilha sonora Da trilha sonora Aí quando Gonzaga surge Primeiro, a festa nordestina maior Era a festa de Santana Que é no mês de julho É São dez dias, né? Então é muito velho O tempo de Santana O Gonzaga vai e muda conceito cultural O que é que ele faz? Ele transformou uma festa de dois dias Numa festa de um mês Se tornou a maior festa brasileira Aí cria toda a trilha sonora Dessa festa O caba pode O forrozeiro Ele fazendo o serviço bem feito Como diz meu mestre Genival Ele pode ficar o ano inteiro Sem trabalhar Mas no mês de junho Ele trabalha Isso a gente deve a Luiz Gonzaga Isso a gente deve ao rei Né não? É Era bom Concorda? Concordo Mas é justamente nessa época Que Luiz Gonzaga gravou coisas como Cama do cabelo grande Cinturinha do empilhão Já foi um rebate E aí depois o Onildo O Onildo Almeida Gravou também uma canção Porque Gonzaga Talvez estivesse insinuando Que queria largar Toda essa história Queria abandonar e tudo E aí Não sei se pediu a Onildo Então do nada é o seguinte Quando Foi a feira de Caruaru Que foi a Hora do Adeus Hora do Adeus Ele 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 chegou pra Onildo e disse Que ia deixar Os cabeludos tomaram conta Eu tô praticamente sem trabalhar Então eu vou Eu vou Eu vou parar Aí o Onildo disse Você é doido Você não pode fazer isso Você é uma instituição Rapaz Não, mas eu vou parar Faça uma música que eu vou parar E aí o Onildo foi e fez Escuta só Aí chega Luiz Queiroga Com papel de pão Só Onildo vem cá Ó aqui ó Gonzaga tava dizendo que ia deixar de cantar Ia parar Pois é Repara o que eu fiz aqui O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou E a minha voz Vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou O Onildo pegou o papel E já foi cantando a melodia Gente Gente a gente vai pra um breve intervalo Voltamos já já Mas a gente vai encerrar esse primeiro bloco Com Santana cantando Fora do Adeus Oh coisa boa O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou E a minha voz Vocês reparem eu cantando Que é a mesma voz de quando Meu reinado começou Modéstia a par Mas se eu não desafino Desde os tempos de menino Em Exu No meu sertão Cantava solto Que nem cigarrava a dia É por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Cantava solto Que nem cigarrava a dia É por isso que hoje em dia Ainda sou o rei do baião Vai So far So far Forró Ai brasileiro Eu não aguento mais De joazer Eu prefiro interno É Ai brasileiro Ai brasileiro Falar de forró Tem que falar de Luiz Gonzaga A música brasileira Na verdade E ai ele gravou Hora do Adeus Mas não parou Não Ali foi um negócio Foi Ali foi Um paradoxo Isso e foi mais forte Do que ele Catapultou ele Que foi um negócio sério Então aquilo ali Fez com que Luiz Gonzaga Voltasse E voltasse ainda Com outra história Porque ai surgiram A jovem guarda A jovem bossa nova Ai vem o tropicalismo O movimento tropicalista Isso ai veio Todos eles levantando Novamente Luiz Gonzaga O bolerismo O bolerismo E eles reverenciando Luiz E Luiz resolveu gravar Aquele disco O canto jovem De Luiz Gonzaga Muito bom Bem produzido Bonito demais São Paulo A capa do disco Ele sem o chapéu Ele bem jovem Sem sanfona Sem sanfona Não tocou no disco Também Não E gravou música De Caetano de Gil De Geraldo André De André Capinance Dori Caymmi Dori Caymmi E tem uma música ali Naquele disco Que me marcou profundamente No dia que eu vim-me embora Minha mãe chorava em ai Minha irmã chorava em uu E eu nem olhava pra trás É uma parceria De Gil e Caetano E ai Caetano Quando fiz aquela gravação linda De Asa Branca Geraldo André Também gravou Eita no cego No cego Era bom Pra você ver Quando o Gonzaga gravou Caminhando e cantando E seguindo a canção Ele foi censurada a música É Foi censurada Censurada Governo Militar Isso Foi E cantou uma também Fica mal com Deus Geraldo André Cantou Gonzaga também Nesse disco Cantou Eita Rapaz É de Gonzaga Quero estar bem acordado Quando o povo despertar Coisa linda Isso também se viu Com uma coisa O Gonzaga era muito antenado Com tudo Então naquele momento ali Ele viu Que ele precisava Voltar a respirar Que a música dele Precisava chegar Em um público Que não fosse um público Nordestino Ele começou a fazer Os shows lá mesmo Em São Paulo Rio de Janeiro Ali no teatro Tereza Raquel Enfim Isso Fazendo ali Foi onde os O Gil e o Caetano Iam nos shows E aí começaram a reverenciar Ainda mais Exatamente Luiz Gonzaga E a ida deles Durante esses shows Fez com que isso Impulsionasse ainda mais Poxa Gil e o Caetano Estão aqui Estão batendo palmas Para Luiz Gonzaga Eles dois viraram Formadores de opinião Isso Então aquilo ali O que vocês acham disso Dessa coisa De Luiz Cantar E buscar um outro público Foi uma forma Esse disco O canto jovem Foi uma forma De ele transitar Por um outro E buscar um público Para ele Ele gravou nesse disco Inclusive música De Vinícius de Moraes E Tom Jubim Velho caminho Por onde passou Carro de boi Boiadeiro Gritando Gravou Catulo de Paula Gravou Nelson Mota Se eu não me engano E Dori Caymmi Amanhece Preciso ir Meu caminho É sem volta E sem ninguém Eu vou Para onde a estrada Leva Cantador Só sei cantar Eu canto a dor Canto a vida E a morte Canto o amor É um discão É um discão E aí ele Quando ele conseguiu Fazer com que Essa movimentação toda Sacudir a poeira E trazer esse público De volta para ele Aí ele também Voltou novamente A fazer os discos Produzir os discos Com a sua linguagem Original Aí ele começou a fazer Também aqueles discos Com marchinhas Quadrilhos de uninas Quadrilhos de uninas Nessa eu estava lá No Rio de Janeiro E era a Fagda Que era o produtor dele E ele estava gravando Uma marchinha Bem bonitinha Aí daqui a pouco Quando ele começava a cantar Eu errava E a mulher dele Sentada mesmo Assim de frente Parecia uma múmia Bem sério Aí ele cantou As três vezes Aí eu abri a porta Entrei devagar Assim Dá ele Senta aí Fagda Dá Aí ele Gonzaga Que estava do outro lado Vê quem chegou aqui Esquente Que ele vai ao Lacer Aí é bom astral Agora eu gravo Aí ele pegou O botão abaixo E gravou Quando ele gravou A mulher levantou E saiu Folha para fora Eu digo A miserável Que estava dando A mucunhada Coisa triste E aí ele voltou A cantar Como ele cantou Aquela Alegria de pé de serra E mora lá No pé da serra Vivi numa terra Que a tristeza Não passou E seja noite Ou seja dia Assim vê a alegria Em todo morador Você vê O sertão sendo resplandecido Com essa puxada De folha de Itagino Que realmente É pura Intrínseca Da nossa Nação Nordeste E faz o serviço Doibus Doibus Vamos trabalhar E eram muitas Muitas construções Muita coisa Ele codificou A música brasileira Nordestina De tal maneira Que hoje A gente vê No cenário musical brasileiro Raros são os artistas Que não tenham sido Influenciados por ele Agora tem uma curiosidade Nisso Eu comecei Eu sou muito curioso Você sabe disso Eu comecei Eu sempre gostei De pesquisar A vida dos meus ídolos Elvis Presley Se inspirou muito Em Little Richard Para fazer aquilo John Lennon Se inspirou Em Shook Berry Bilinho de campeira Aí Quando Perguntaram a John Lennon John Lennon Disse uma vez Se o rock'n'roll Não tivesse esse nome De rock'n'roll O nome do rock'n'roll Seria Shook Berry E eu Nessa coisa Orlando Silva Foi descoberto Por Francisco Alves Orlando Silva Influenciou Nelson Gonçalves Calvi Peixoto Anísio Silva Roberto Silva E muitos outros Fez uma escola Eu procuro Quem foi que influenciou Luiz Gonzaga Manezinho Araújo Foi o primeiro artista Nordestino Você sabe disso A brindade nacional Cantava muito Mas é um estilo Totalmente diferente Do de Gonzaga Eu digo Eu vi Manezinho Que foi o primeiro Eu disse Não, mas você procurou direito Procurei Procurei O senhor é tão original Que eu não vi A matriz de onde você saiu Aí ele olhou pra mim E deu uma gargalhada Aquela gargalhada Cheia dele Você é muito, muito sabido Se você tivesse Pedro Raimundo Você estaria com a resposta Eu digo Como é? Pedro Raimundo Foi quem me influenciou Eu sou Uma criação Tocar o pé duro Sou uma inspiração De Pedro Raimundo Aí eu digo Mas Pedro Raimundo É gaúcho É Aí ele disse Era É Chega a Ucho Mas acontece o seguinte Como é que ele se veste? Eu digo De vaqueiro dos pampas O que é que ele faz Com o folo no peito? Eu digo Faz improviso Veste improviso Ele disse Eu me visto de vaqueiro Nordestino Faço prosa Com o folo no peito Aí eu entendi o negócio Mas você vendo Não tem nada a ver Um com o outro Mas tem tudo a ver Tem tudo a ver É uma influência enorme Porque no Brasil Tá, gente Eu acho assim Tem duas nações Nação é abstrato Estados Unidos e Paraíba No Brasil tem duas nações Nação é abstrato Não é coisa material É o que lhe pega Não é o que você pode pegar Então no Brasil Essas duas nações A nação gaúcha E a nação nordestina Pedro Raimundo Representante da nação gaúcha Luiz Gonzaga Representante da nação nordestina É isso Com certeza E aí Luiz Gonzaga foi influenciado por ele Influenciou tantos e tantos e tantos Como o Dominguinhos Que foi criador dessa música A gente acabou de cantar aqui E inclusive o Dominguinhos Também dizia que o Luiz Gonzaga Influenciou tanto o Gilberto Gil Tanto o Gilberto Gil Que ele fazendo shows com o Gil O Gil acabou gravando Uma canção dele Da Anastácia Só quero um xodó Prazer enorme A gente tá aqui falando E as pessoas pudendo também em casa Conhecer um pouco mais Da obra da existência de Luiz Gonzaga Quão profundo foi E o que eu falei também é interessante Estados Unidos e a Paraíba Tente ter esse conhecimento Para mim até É o Planeta Eu tenho o título Cidadão Paraíba Eu sou sou o Planeta Eu não digo nada Eu não digo nada Eita, eita Eu não acho que se sentiu Agora você vê como são as coisas Teve um fato Que Gonzaga Ele foi contratado Pela Rádio Nacional Ou foi Marim que veio Eu não sei qual Mas foi a Nacional E pra ser sanfoneiro E de repente O povo começou a insistir Que ele cantasse Ora, muito desgarrado por lá São Paulo, Rio Aquela área toda do Sudeste Tem muito desgarrado Desgarrado que eu falo É o nordestino Que saiu Contra a própria vontade Pra ir morar ali A gente não quer sair daqui De jeito nenhum A gente não quer não É por via das circunstâncias Que a gente vai Mas Aí Como houve a insistência E aquela insistência O povo querendo que ele cantasse Ele estava Ele Fernando Lobo Pai do Edu Lobo Colocou uma placa Na rádio Dizendo Sanfoneiro O senhor Luiz Gonzaga Do Nascimento Está proibido De executar Qualquer fonograma cantado Posto que foi contratado Como sanfoneiro Porque Fernando Lobo Não gostava Da voz de Luiz Gonzaga E era Pernambucano também Imagina Até isso Essa diversidade Ele teve Mas Luiz Gonzaga Era um cantor Afinado Demais Demais Ouvido absoluto Ouvido absoluto Bom Sabia cantar Voz linda Entrou pro Baião Porque sabia cantar Sabia Sabia demais Ele já usava falsete Naquelas coisas Sim senhor Oxe Aquela música minha Que tu disse Que gosta dela Que tava Direto no carro Aquela música Foi uma inspiração Do Gonzaga também O Rabudinho Fez comigo Com o Manu Ela tava no chuveiro Tomando banho Cantando a música Do Luiz Gonzaga E fazia Mas eu disse Que a Maria Tá daquele jeito Eu gravei o Baião Quando ela lê pra gente Tá daquele jeito Quando ela ri pra gente É daquele jeito E quando pega minha mão É daquele jeito E quando eu vou pra casa dela É daquele jeito Quando encosto na janela É daquele jeito Quando eu volto de lá Volto daquele jeito Porque a saudade dela É daquele jeito Aí no chuveiro mesmo Me veio inspiração Aí eu começava a cantar Por isso eu vou na casa dela Tem tudo a ver Nada sai do nada Eu cantei isso com o Manu Eu quero cantar no meu show Ladrão escuta Tô linda demais Sobra-prima Sobra-prima Tanto é sabote Que eu quero cantar no meu show Essa sabote já sua Vá, vá Só um pedaço Só um pedaço Só um pedaço É, um pedaço Deixa eu ver Ainda me lembro Do seu caminhar Seu jeito de olhar Me lembro bem Fico querendo Sentir o seu cheiro Daquele jeito Que ela tem O tempo todo Eu fico feitão Sempre procurando Mas ela não vem E essa peito No fundo do peito Desses bichos Gente, não pode a mim parar E essa peito Aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou pra casa dela Ai, ai Do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Ai, não sei se vou me ensinar Ai, ai E essa peito Eu vou na casa dela E eu também Vai quando eu ando pra ela E eu vou Tá me esperando na janela Ai, não sei se vou me segurar Passa lá Tu é bom, tu é bom Mas eu vou ajudar No meu show Tá lá no meu show Porque eu passei Que a Pinagran Eu não vim pra Recife Andando Por isso eu vou andar Que elas andaram em jogo Aprenda a música Eu vou ensinar Eu digo Ensina a sua mãe Porque a minha Eu tô aprendendo Como eu quero Você não tem nada A gente lembra só Por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade, então se assim é bom O cabra se convencer E é feliz sem saber Pois não sofreu Olha a paia do coqueiro Quando o vento dá Olha o tombo da jangada Na santa do mar Olha o tombo da jangada De seu vavá Olha a paia do coqueiro Quando o vento dá E balança, e balança, e balança E balança, e balança, e balança Mas foi um prazer enorme Quer dizer pra vocês Que eu acho que o público Também tá muito feliz Muito satisfeito com isso Eu espero Porque a gente esclarece muita coisa E a gente mostra essa força Que vive dentro da gente Eu mesmo, a cada show A cada passo que eu dou Eu não me entriste Nesse momento nenhum Porque eu sei que o povo De verdade tá com a gente Tá com o nosso trabalho Tá com a nossa música É isso que eu tento passar E passo Não só tento Mas consigo passar Pra o meu público Pra minha família Pra na minha casa Por onde eu ando A gente está distribuindo Muito bem Música boa Pois é Mas a nossa música Na verdade A nossa cultura popular Ela é como uma lâmina do rio E ora faz borbotão Ora tá mais tenra Mais rala Mais fininha Mas não deixa nunca de correr Não precisa de um caminhão De bombeiro Botando água Pra poder ter água É uma fonte morredoura Inesgotável de inspiração E nas consequências Media vai mudando De um polo pra outro Ficando no mesmo polo Dada de seguida Vou dizer o que se dá Eu perguntei pra ela Dá-se com ele Ela disse Doce e gorda Epa Sou o forró Vamos terminar assim Cantando mais Luiz Gonzaga Bora Vai, vai dançando Todo tempo Enquanto o velho pra mim É pouco Pra dançar com o meu vizinho Aí sabe Todo tempo Enquanto o velho pra mim É pouco Pra dançar com o meu vizinho Numa sala de recorrer Todo tempo Enquanto o velho pra mim É pouco Pra dançar com o meu vizinho Numa sala de revolta Sou o forró Do forró Não leve a mal Também sou forró Sou de toda gente De todo lugar Sou o ritmo quente De feito pra dança E aí Amém.